Aê, pô. Olha, quatro personagens, eu reclamo. Fudeu. Não dá pra controlar isso aí tudo, não. Ih, tá travando pra gracilha. Ah, um deve se separar, um deve ser NPC. Eu acho que eu vou... Comprar um suíte, rapaz. Depois... Cê fala comigo que eu tenho aqui, tá? Já é, já é. Eu pego emprestado contigo, videogame. Alô, Twitch. Sou contra emuladores, hein. Ó, filho da puta. Eu não te dou essa desconfiança, não, hein, mamão. Que isso, meu amor? O que a gente tem que fazer? Que eu nem li. Deixa eu ver. Eu fiz um curso técnico com um cara. Tinha um cara na sala que se chamava Schneider. 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 Tá, a Nicole tá lá pra direitola. Quer ver? Caralho, tinha visto aqui. Aqui, ó. Tá lá pra direitola. Ah, a gente vai ter que passar pela ponte ali em cima, né? É. Nossa. Calma aí, pô. Deixa eu pensar, zelucão. Tô pensando aqui, cara. Na estratégia, cara. Calma aí. Ah, eu já sei, né? Mas... É, então, tu não pode dar spoiler. Tu não pode dar spoiler. Tu vai ter que ser o suporte do bagul... Matei. Não, mas... Ai, me viro. Ai, fiz merda. Fiz merda. Fiz merda, zelucão. O pior é que ao invés de ele matar... Matar os guardinhos, o negócio, ele matou um... Só uma pessoa normal que tá ali arrumando as coisas pra seguir. Esse é o tal do mula. Ah, mano. Fiquei bolado, mano. Mó cara de porra. Ah, beleza. Então, o branquinho, o símbolo branquinho ali em cima da cabeça do cara é porque ele é cidadão, né? Cara, o maluco da frente, ele te vê sempre. O maluco da esquerda, ele também te vê, mas tem uma hora que ele olha pra esquerda e não vê tanto. O que a gente tem que fazer? Tem que chamar a atenção desse cara da frente com o Manfrud. Cadê o Manfrud? Aqui, ó, Manfrud. Vou jogar o relógio. Presta atenção na habilidade, hein? Eu vou jogar ele aqui. Aqui. Ah, o relógio é pra ouvir, né? Vou fazer uma loucura. Corri. Ó, chamei a atenção desse aqui. Caraca, joguei demais. Ai, tu se ligou nessa, zelucão? Ó. Ó, assoviei. Foda-se. Assoviei. Ele vai vir, eu vou matar. Toma. Tchau. Acabou. Ai, mas... Porra, praça do relógio, né, cara? Porra. Eu tô te convidando pra tu sair na porrada comigo, falou? Ah. Que falta de respeito. Passei já. Batei. Acabou. Tchau. Caralho, o cidadão vê, mané? E cagueta, mané. É, então... Eu acho uma puta falta de sacanagem. Porra, esses cidadãos são foda, mano. Tô fazendo tudo pra salvar aí o... o país. Porra, cidadão. Tu me fudeu, cidadão. Quer fuder com o batalhão? O que que eu vou fazer, então, aqui pra matar esse cara? Então não é pra matar. Ó, vou conversar com ele. A minha atenção. Tô dando amor pra ele. Soltar o Manfred aí. Soltar o Manfred? Vai. Deixa... Olha o Joaquim, o que que ele pode fazer. Tá bom. Vou ver o que que ele pode fazer. Taco de beisebol. Ah, o barulho é bem menor. Eu vou atordoar o cidadão. Não é que ele tem conversa. Com o uniforme certo, converse com o inimigo para distraí-lo. Ah, moleque. Vou distrair esse aqui, virado pra cá. Vamos lá conversar. Aí você passa com o Manfred, porra, pra direita. É isso aí, cara. Estratégia, cara. Agora, beleza. Já conversei com o cara. Vou sair pra cá. E a mulher vai parar de dar amor lá pro maluco. No bom sentido. Cadê ela? Silencionou ela? Ué? Tá, foi pra cá. Deixa eu ver. Ó, esse cara... O cara, na realidade... Ah, se eu descesse por aqui, ele não consegue passar ali na frente, que tem um monte de coisa na frente. Pô, brincadeira, hein? O que eu acho que tem que fazer vai ser o seguinte, Zolcão. Eu vou ter que chamar a atenção desse guarda aqui. Conversar com ele no amor. Ó, plim. Aí tirei a atenção dele. Agora tem dois guardas, né, no caso. Já sei o que pode ser feito. Já sei, já sei, já sei, já sei. Vem andando com ele pro guarda que tá perto da mulher. E mato o guarda perto da mulher. Que ninguém vai ouvir. Será? Ah, tem dois cidadãos aqui. Porra, cidadão. Porra, cidadão. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu selecionar ele. Seleciona a mulher, rapidão. Pô, seleciona ele. Pra eu ver até onde que vai o... A audição do... Me viu! Ah, tirei. O cara me viu, mano. Cara, deixa eu ver. Zolcão, deixa eu esperar esse guarda aí pra esquerda. Eu quero ver pra qual lado ele gira. Rapidão. Ó, ele vai virar pra esquerda ou direita? Direita. Então, eu vou acompanhar as costas dele. E vou virar junto com ele. Tá ligado? Já avisei que vai dar merda isso. Ó, vou até dar zoom. Ó, faz atenção na habilidade, rapaziada. Faz atenção que o moleque, quando ele sabe... Ele sabe. Ó, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai! Não! Ai, cara, eu cliquei certo. Não viu, não viu, não viu. Passei. Passei, passei. Beleza, beleza. Cagada do caralho, velho. Beleza, Zolcão. Tá. É, tem o cara na reta. Agora, eu vou pedir pra tu fazer o seguinte, então. Tu vai fazer vai ser o seguinte, Zolcão. Se liga, Zolcão. Ai, quem tá me vendo aqui, cara? Ah, quem me viu, velho? Não, velho. Ah, não salvou, velho. Não é de boa, não é de boa. Vamos lá, vou fazer de novo. É pra cá, né? Ó. Ah, moleque. Joga o moito. Joga o moito. Calma aí. É porque tem a visão desse outro. Vou ficar mais aqui, ó. No limite. Pronto. Aí. No limite do amanhã. Versão brasileira. Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui, não. Essa piada aqui, não. Ah, eu vou pedir o seguinte, moleque. Eu vou pedir pra você. É, eu já tô ligado em tudo. Tá vendo esse guarda que tá em cima, na frente? Pro norte, tá ligado? Perto das duas barraquinhas. Tá ligado? Vai com a mulher. Chega nas costas dele e joga o amor nele. Aí ele vai olhar pras costas e não vai me ver mais. Isso. Toma, amor. É isso aí. Ó lá. Amor. Show. O amor sempre vence. Só o amor constrói. Agora, tu vem com o Joaquim do guarda da esquerda que tá no portão. Tá ligado? E começa a conversar com ele nas costas dele. Ah, moleque. Aí a estratégia vindo. Aí agora eu vou nesse otário. Deixa eu ver a faca. Hum... Se eu der uma facada, vai pegar. Se eu der uma facada... Já sei. Vou jogar o relógio. Pera aí. Deixa eu pensar. Pera aí, pera aí. Caraca, zerrucão. Esse guarda que tu tá conversando com o Joaquim, ó. Tu não consegue chamar ele mais pro canto, não? Tipo assim, mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra perto do poste. Isso. Aí ele chegar perto pra conversar. Hum... Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da assembleia? Por que que... Ah, eu selecionei a greta sem querer, velho. Ué? É, eu acho que vou ter que fazer isso mesmo, mano. O que eu tava pensando antes. Vou ter que jogar o relógio aqui pra poder chamar o cara pra longe. Tá ligado? E poder passar. Só que eu não queria perder meu relógio. Essa que é a parada. Vai. Vou jogar o relógio. Por que o cara não tá ouvindo o relógio? Porra, que merda, hein? Quase matando esse cara. Matei. Ah, cidadão. Porra, cidadão me fodeu. Caraca, zerrucão. Não sei não, mano. O que fazer não, mano. O que vim pra direita? Tô passando essa porra. Tá? Deixa o relógio pra lá. Tá abdicando o meu relógio. Olha a greta, por exemplo. A gente vai continuar assim. Tá, não vamos voltar a save, não. Olha isso aqui, ó. Eu te falei, era só você olhar o mapa, ó. Cadê? Não posso correr. Mentira que eu posso, ó. Ué, dá pra passar aqui? Ih. Nossa, velho. Que merda. Tá bom. Vamos lá. Perdi o relógio. Não tem problema, não. Oi! Calmou, calmou. Calmou. Estratégia. Conceito de estratégia. Ah, vou ter que ir me arrastando aqui. Caralho, tem um general e dois malucos na porta, né? Vou ficar aqui no mato. No mato ninguém me vê. Deixa eu ver. Essa parada vermelha é porque eu entro numa área hostil, não é isso? Se eu me lembro bem. Tá. E aí a mulher tá ali atrás que eu tenho que matar. Beleza. Ah, o general também não se confundiu. Nossa, show de bola. A história desse jogo? Mano, a história desse jogo é foda. É assim. São dois amigos que lutaram na guerra. Primeira coisa de tudo. Esse general tá chatão, tá ligado? Esse general tá chatão. Pega a mulher. Com a mulher atrás da estátua. Atrás da... Vê se tu consegue ir atrás da estátua. Vai lá no final da estátua ali, ó. Estátua do centauro. Na direita ou na esquerda? Na esquerda. No centauro ali. Na estátua do centauro. Fica meio que atrás da estátua. Ah, não era essa não, mas pode ser. Pode ser. Aí chama... Aí chama a atenção do guarda ali e dá um amor ali pro guarda ali. Pra chamar a atenção dele. Pode ser aí também. Não era aí não, mas pode ser. Tava pensando ali, ó. Pra onde ele tá indo agora, ó. Tá vendo? Aí chama ele pra trás daquela estátua ali. Se tivesse como... Não vai, né? Pode crer. Pode crer. Tá, beleza. Tu chamou a atenção do outro guarda. Ah, mano. Já sei. Não vai ser tão difícil, não. Quando esse guarda, o general, estiver olhando pra trás, eu vou passar ali do lado desse outro. E ele nem vai ver. Tá ligado? É isso. Já vou aproveitar, já vou andar aqui no mato, ó. Com o Manfred. Pronto. O general vai sair. Quando o general sair, meu parceiro. Clift. Ó. Nossa, o general tá conversando. Na praça, olhando, olhando essa porta aí, você entra ali, mano. Ah, é, né? O que é isso? O que é isso? O cachorro desfalejou. Ah, o cachorro nem faleja dali, velho. Que mentira, velho. Deixa eu te lembrar só de uma coisa que você não vai lembrar. Aperta o H aí pra você ver. Ah, o H faz aparecer as paradas possíveis, né? É, mas recuo a tela. Ah, tá. Não, entendi. Eu acho que eu vou ter que... Desce, desce. Ah, tá, mano. Então é pra vir pra baixo, pô. Só o Manfred não pode vir. Só o Manfred não pode vir. Só o Manfred, não. É, mano. Caralho, eu não tinha reparado nisso, pô. Verdade. Boa, boa. Vou descer aqui. Ah, é isso aí, pô. Entendi. Não tinha reparado, não. Vai ser foda, mano, esse aqui, mano. Não vai dar, não. Vamos lá. Eu vou dar a volta aqui nesse cara. Vou matar ele. Show? Ó. Eu vou primeiro esperar o cachorro passar. Hum, o cachorro vai me cheirar aqui. O cachorro vai me cheirar aqui, mano. Se eu ficar aqui, ele não cheira. Se eu ficar aqui, ele não cheira. Ai! Ah, não, 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 não. O que foi? Não, pô. Alô? Nossa, ele veio. Ah, batalhou, mano. Não é pra batalhar, mano. É pra matar, velho. Pê que desgrila. Ele não ganha na porrada, lá. Tem que dar um tiro aqui. Foda-se. Toma. Nossa, vamos ver o corpo. Nossa! Nossa! Esse é o ruconso! Nossa! Esse é o ruconso! Ah! Eu ia matar, mulher. Isso é interessante. Não! Eu sei. Peraí, peraí. Pelo amor de Deus. Vamos usar a cabeça, galera. Vamos pensar no amanhã. Ó, modo hunt, modo caçador. Toma. Toma um. Toma dois. Agora a mulher. Ai, errei. Acabou, matei. O cara tá vivo. Tá sem bala. Tô carregando. Meu Deus do céu. Matei. Matei até o... Acabou, missão cumprida. Beleza. Agora, se você... O que é que eu te falo? O que é o mais simples que você fez? O que é o mais simples? Fala aí. Lembra que eu falei que você apertou o H? Aham. Cara, vem cá com ele. É, o prato de comida. O garçom tava indo levar a comida pra mulher. É, é o que eu falei, André. Olha bem, André. Caralho. O garçomzinho aqui voltava. Era sozinho com ele. Olha lá, ó. Envenenava. Puta que pariu. Nunca vi uma pessoa bula desse jeito, cara. O baile nós é mídia. No baile o menor barola. Aperta o palão. Acende, puxa, prende e solta.